Olá, eu sou Arthur Maia, o relator da PEC 287, que trata da reforma da Previdência Social. No Wikilegis está aberta a possibilidade de que todos os internautas possam dar contribuições ao nosso trabalho, fazendo propostas, dando sugestões, artigo por artigo, de cada um dos temas que é tratado nessa PEC. Eu quero pedir a sua ajuda para escrever essa lei. O Congresso Nacional é aberto porque tem essa conexão direta com a sociedade. Eu quero pedir o seu apoio para que juntos possamos fazer a reforma previdenciária que o Brasil merece.